Fala, galerinha, eu sou Norberto e esse é mais um vídeo aqui do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre um livro de contos que eu li recentemente de um autor aqui de Natal, Daniela e Souza, No Horizonte à Terra. A primeira coisa que eu queria mostrar, na verdade, sobre esse livro é essa capa, que é muito bonita. Eu vou até baixar aqui e deixar a imagem dela aqui do lado, se eu conseguir, se eu não conseguir, tá aqui. A primeira coisa que eu queria mostrar sobre esse livro aqui é essa capa, que é muito bonita. O projeto gráfico desse livro, em geral, é muito bonito, né? Tem algumas ilustrações no começo de cada capítulo, como esta aqui do primeiro capítulo, esta aqui do segundo e assim por diante. Vamos pra frente. Como eu já disse, aqui a gente vai conhecer quatro contos com quatro personagens diferentes. Na verdade, mais que quatro personagens, né? Tem os protagonistas, mas tem outros personagens também nos contos, obviamente. Com um tema que permeia todos eles, que eu vou dizer no final, né? Vamos ver se daqui pro final vocês conseguem perceber e deixar aqui nos comentários. No primeiro conto, a gente vai conhecer logo de cara Hermínio, e ele tá numa missão. Numa situação muito difícil, que é fazendo a travessia entre a fronteira do México e dos Estados Unidos. E a gente vai acompanhar o dia a dia sufocante dele, né? E as dificuldades pelas quais ele passa nesse trajeto. Como hospedagens clandestinas, se bem que a travessia já é uma coisa clandestina, né? Mortes naturais das pessoas, tiros, ataques, eles tendo que se esconder o tempo todo. Nesse primeiro conto, já de cara, ao mesmo tempo que a escrita de Daniela se mostra muito bonita, e até com um toque de poesia, ela é também muito simples. E essa poesia faz contraste com a aridez da paisagem, os desertos pelos quais Hermínio e aquele grupo passam, e as poucas e pobres relações entre as pessoas que estão ali naquela situação, em busca de uma vida melhor. E apesar do peso dessa situação, né? Da angústia que a gente sente lendo essa situação, só lendo mesmo pra entender, Dani faz com que a leitura seja muito sensível e leve também. Eu, aqueles Dani bem íntimos já. E ainda vale lembrar, né? Que o título desse livro, ou desse livro não, desse conto aqui, é Babokivari, 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 né? Que é mais fácil pra gente. Que é um lugar ali sagrado, no meio desse deserto, dessa travessia, que é a casa de um ser mitológico, se eu não me engano, que fica a casa do deus Itói, uma casa labiríntica debaixo da terra. O homem do labirinto, chamam. Um deus que mora debaixo da terra e não no céu. Isso deve significar alguma coisa. Isso aqui é um trecho daqui. Então tem essa questão meio mitológica deles atravessando esse deserto e esse monte, e é uma coisa muito legal. Eu não tinha lido ainda um conto parecido com esse sobre esse assunto. Já no segundo conto, que se chama Antônia, a gente vai ter, né? Vai conhecer Antônia e vai conhecer Augustine. Antônia é a mãe, Augustine é a filha. E elas estão ali trocando cartas, sendo que há muito tempo elas não se falam. Isso que dá a entender. Que a mãe abandonou a família quando Augustine era um pouco mais jovem, mas não criança. Ou seja, ela vivenciou e sofreu essa perda, né? Esse afastamento da mãe. E agora meio que esse relacionamento tá tentando ser reestabelecido pela mãe. Então essas cartas que a mãe escreve, vivendo ali em Buenos Aires, eu acho, na Argentina. Inclusive a filha não sabia nem onde ela tava, né? Esse tempo todo recebia cartas, mas não sabia do paradeiro da mãe. Então ela manda essas cartas meio superficiais, sem muito contexto, com algumas coisas contadas, meio que esperando retomar esse contato com a filha, mas sem alguma profundidade. Essa aqui então é a história de um relacionamento que já não existe mais, né? Mas que Augustine ainda recebe as cartas e procura entender e responder, dando uma chance pra mãe de ter essa reaproximação, apesar de a mãe escrever sempre com uma naturalidade um pouco fingida. Daí ela fica discorrendo sobre túmulos, sobre cemitérios, sobre pessoas que são enterradas em determinados lugares de Buenos Aires. E o que parece, pro leitor, no caso do leitor fui eu, é que ela tá com pouco tempo de vida, e agora tá querendo essa reaproximação com a filha por causa disso. E apesar de não ter muito tato pra esse relacionamento com a filha, e apesar também do tempo perdido que já se passou, ela tenta de algum jeito essa reaproximação, e vocês lendo vão sabendo o que é que vai dar. No terceiro conto, que se chama História em Seis Movimentos, a gente vai conhecer aqui outro relacionamento, né? Entre um casal, Carol e Júlio, que são namorados, noivos... Na verdade, eu acho que eles já são casados. São casados, sim. Só que já nas primeiras páginas, nos primeiros parágrafos desse conto, a gente percebe que tem uma coisa super errada aí, que Júlio é muito abusivo, e ele bate em Carol, que tenta esconder todas as suas feridas, as manchas pelo corpo da família. E ela tá atrás de conseguir o divórcio. Ela deixa isso claro ao longo do conto. Ela não quer mais aquele relacionamento, que é um relacionamento que já não existe mais, assim como o relacionamento não existia no outro conto, esse aqui não existe mais, porque, enfim, não há mais amor entre eles. E ela sente algumas coisas por Miguel, né? Que é o irmão de Júlio, que é um escritor. Tudo isso é o que acontece no conto, mas ele gira em torno de um fato, que é a morte, na verdade, é a antecipação da morte da avó de Júlio, que acolhe Carol como se fosse da família, como se fosse neta dela também. É como se fosse uma casa no interior, a avó sabe que vai morrer, né? Que tá perto de morrer, que já vive sozinha há alguns anos, porque o avô de Júlio, o marido dela, já faleceu também. Então ela chama as pessoas pra visitarem, pra ter um último contato com todas as pessoas antes de se despedir. Na verdade, ela tá se despedindo ali, né? Antes de partir. E assim como a iminência da morte, da perda da avó, a gente vai acompanhando também o fim desse relacionamento. Então é super interessante a maneira como o Daniel cruza essas linhas da história. E o último conto chama Tiri Ueli da Lira. Esse aqui é um conto cheio de referências, principalmente a Álvares de Azevedo. Eu não peguei todas as referências, peguei as referências por causa do título, né, do conto, que é Tiri Ueli da Lira, Lira dos 20 Anos, que é uma obra de Álvares de Azevedo, e o nome do personagem, de um dos personagens, é Álvares. E logo no primeiro, na primeira página, se eu não me engano, começa desse jeito assim. A gente já começa o conto sabendo que morreu uma turma inteira de bachareis de direito. Então vamos lá por partes. A gente tem o título Tiri Ueli da Lira, que tirando Ueli da Lira forma o quê? E tem aqui nesse conto um clima de mistério, um ar meio violento, meio passivo-agressivo, mas meio também, não sei o que tá acontecendo, mas tem alguma coisa acontecendo aqui. E além do mais, ele é narrado em segunda pessoa, o que particularmente pra mim é um pouco difícil, porque eu não sou acostumado, né, a pegar narrativas em segunda pessoa, tratando de você, no caso eu, você faz isso, você faz aquilo, às vezes eu fico meio desorientado. Porque aqui a gente vai acompanhar as histórias de Álvares, Lessa e Bernardo. E Lessa e Bernardo são referências a pessoas que existiram na vida real também, a escritores. Então, é como se você, o leitor, fosse outro personagem, um quarto personagem inserido ali naquela dinâmica. Eles são também estudantes de direito, vivem ali no dormitório e tal, não são daquela turma que morreu, ou são, ninguém sabe, né? Mas eles vivem fazendo umas festinhas, uma vibe meio drogas e bebidas, perturbando a vizinhança, os vizinhos ali dos quartos, recebem algumas reclamações e tudo mais. E esse dos quatro foi o conto que eu senti que eu tava menos por dentro do que tava acontecendo o tempo todo. Mas eu consigo perceber que talvez seja, aqueles, eu consigo perceber que talvez seja, um dos contos que tem mais entrelinhas, que tem mais coisas a se desvendar por conta desse clima meio misterioso, não sei, eu senti essa coisa assim. Então, como eu disse lá no começo que eu ia deixar pro final, aqui está, os quatro contos, tem uma coisa, né, que é comum a eles, que é a morte, ela tá sempre presente, tanto no primeiro conto, com a travessia, pessoas que morrem na fronteira, o segundo conto, que eu acho que seja, né, porque a mãe tá mais perto da morte, que é uma reaproximação com a filha, o terceiro, é a morte da avó ali, ao mesmo tempo a morte do relacionamento, se cruzam, e nesse quarto, a morte desses estudantes. Então, é uma maneira muito interessante de abordar esse tema, e numa estética muito bonita, né, foi um livro que eu recebi de surpresa, num dia de noite, eu fiquei sabendo que esse livro existia, e que havia possibilidade de receber, no outro dia eu tava com ele em mãos, no outro dia seguinte, eu já fiz essa leitura, e foi um livro fantástico, é uma altura daqui de Natal, como eu falei, esse livro foi publicado, pela editora Escaleiras, da Paraíba, e é dessa maneira que a gente percebe, como a gente tem literatura rica, aqui pertinho da gente, do nosso lado, e muitas vezes não conhece, porque só fica com os olhos voltados lá, para os livros que estão, né, grandes nomes, saindo por aí. Entre em contato com a autora, eu vou deixar o Instagram dela, passando por aqui, em algum lugar, eu vou deixar aqui no box de descrição, também, para vocês entrarem em contato, e pedirem o seu exemplar, desse livro aqui, que é maravilhoso. Muito obrigado por ter assistido, esse vídeo até esse ponto, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, se não for inscrito, mandar para os seus amigos, siga o Elefanto Literário, nas redes sociais, quando puder, porque tem outras coisas rolando por lá também, principalmente no Twitter, e no Instagram. Muito obrigado por ter chegado até aqui, assistindo esse vídeo, e por acompanhar o Elefanto Literário, a gente se vê já já. Valeu!